Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti E eu Perdido estou sem Ti Jesus Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão Jesus Tu és meu pão Tua vontade Feita Em mim E eu Eu nada sou sem Ti Jesus E eu Perdido estou sem Ti Perdido estou sem Ti E eu Eu nada sou sem Ti Jesus E eu Perdido estou sem Ti Estou sem Ti Amado meu Perdido estou sem Ti Estou perdido Sem Ti Amado meu Perdido estou sem Ti Jesus Tu és a minha fonte Fonte de águas vivas Estou sem Ti Estou sem Ti Perdido estou sem Ti Jesus Eu nada sou Eu nada sou sem Ti Nada sou sem Ti Jesus Amado Eu nada sou sem Ti Nada sou sem Ti Jesus 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 Eu nada sou sem Ti Nada, 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 nada Eu preciso Eu preciso Senhor Senhor Eu preciso Senhor Eu nada sou sem Ti Senhor Eu nada sou sem Ti Perdido estou sem Ti Estou sem Ti Amado meu Isto é uma espécie Isto é uma espécie Obrigado